É a Mari Souza, solta o hit, vai! Você sabe que eu já tô preparada Tanta pro rolê, não quero saber de nada Chama as amigas, quer ser calcada Tão tirando onda, logo na minha quebrada Eu jogo o charme, faço o povo, manda beijão e faço caramba Maranquei esse deboche que aqui não cola não Eu jogo o charme, faço o povo, manda beijão e faço caramba Não vem desse deboche que aqui Pega e desapego, balança o ombrinho Não vem com um hater logo pra cima de mim Sabe que eu jogo e jogo pra ganhar Ao ser calcada, vai ter que aturar Pega e desapego, balança o ombrinho Não vem com um hater logo pra cima de mim Sabe que eu jogo e jogo pra ganhar Ao ser calcada, vai ter que aturar Até calcada, vai ter que aturar Até calcada, vai ter que aturar Sabe que eu jogo e jogo e jogo e jogo e jogo e jogo Até calcada, vai ter que aturar Você sabe que eu já tô preparada Tanta pro rolê, não quero saber de nada Chama as amigas, quer ser calcada Tão tirando onda, logo na minha quebrada Eu jogo o charme e faço poço, manda um beijo e faço caramba Não vem desse deboche que aqui não cola não Eu jogo o charme e faço poço, manda um beijo e faço caramba Não vem desse deboche que aqui Pega e desapego, balança o ombrinho Não vem com um hater logo pra cima de mim Sabe que eu jogo e jogo pra ganhar Ao ser calcada, vai ter que aturar Ao ser calcada, vai ter que aturar Ao ser calcada, vai ter que aturar Barulhando tudo aí, tá, nunca